32 municípios do Pará receberam nesta sexta-feira máquinas motoniveladoras para ajudar na recuperação das estradas do estado. Essas máquinas se somam aos outros 283 equipamentos já entregues às prefeituras do Pará e completam a meta de equipamentos prevista para o estado. O PAC-2 equipamentos já entregou no país cerca de 15 mil máquinas. No estado do Pará ainda faltavam 32 municípios inscritos no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os prefeitos e prefeitas desses municípios receberam as chaves das 32 motoniveladoras das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Estas motoniveladoras fazem parte de um kit que também conta com retroescavadeiras e caminhões caçamba. Nos municípios do semiárido ou naqueles em que foi decretada a situação de emergência, o kit inclui ainda pás carregadeiras e caminhões pipa. O investimento total do governo federal no PAC-2 equipamentos é de 5 bilhões de reais. A meta até o fim deste ano é distribuir 18 mil máquinas para 5.061 municípios brasileiros. As máquinas têm vários usos, desde manter as estradas vicinais em bom estado de conservação durante todo o ano, até permitir o escoamento da produção agrícola do campo para a cidade. A prefeita de Belterra, Dilma Serrão da Silva, afirmou que as máquinas vão melhorar a qualidade de vida da população. Os pequenos estão sendo vistos, os pequenos têm a possibilidade de trabalhar para o povo, de poder melhorar a estrada, de poder melhorar a vida do agricultor familiar. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os municípios ganham autonomia com as máquinas. Nós acreditamos que as prefeituras têm de ter maior autonomia, elas têm de ter instrumentos novos para poder beneficiar a população que mora nos municípios.